Bom pessoal, eu sou Fagundes, canal Brasil Notícias. Hoje são 14 de abril de 2022. Presidente do PSDB abre o jogo e aponta o favorito no pleito presidencial de 2022. Se inscreve aí. Se você ainda não é inscrito, ative também o sino das notificações. Marque a opção receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer ajudar, dá uma forcinha, na descrição você vai encontrar a chave PIX, conta bancária e o nome da galera que colabora com a gente pelo PIX. Live política todos os sábados às 21h e aqui você faz a live. O seu comentário é quem dá rumo à nossa conversa. Enquanto as pesquisas de opinião pública seguem numa escalada apontando ainda um time do crescimento, acho que é time ou é time, não sei aqui. Mas enfim, é o time mesmo. Time do crescimento do presidente Jair Bolsonaro. Algumas lideranças políticas começam a entregar a verdadeira realidade. Bruno Araújo, atual presidente do PSDB, deixou escapar o que pensa e apontou Bolsonaro como o que tem mais chances de vitória na disputa ao Planalto. Quer dizer, nem fé no próprio candidato ele põe. Na verdade, gente, ele nem tem como colocar fé porque a gente já viu que o apoio que o Bruno Araújo deu ao Dória foi sob ameaça, né? Ameaça. Não foi uma coisa assim que ele queria, mas foi forçado. Então, bom, vamos lá, né? Continuando aqui. Sem dúvida, uma opinião que vale mais do que qualquer pesquisa. Demonstração de que gradativamente o sistema está se rendendo à popularidade do atual presidente. Se paralelamente o PL, partido de Bolsonaro, conseguir fazer uma boa bancada no Congresso Nacional, uma outra realidade poderá acontecer no país a partir do próximo ano. Então, enfim, está aqui a matéria, né, gente? O Bruno Araújo reconhecendo que Bolsonaro é o favorito nas eleições para 2022. E, gente, não dá para fugir disso, né? A verdade é uma só. Ou eles começam, né, a parar de fingir que o povo é trouxa, que o povo é bobo, né? Que o povo é idiota, porque eles agem como se o povo fosse burro, né? Como se a gente não estivesse vendo o que está acontecendo, né? Então, ou eles mudam isso, ou cada dia que passa é ladeira baixa. É ladeira baixa. Porque você não tem como você dar credibilidade a um partido ou a um político que trata o povo como se o povo fosse alienado. Você está vendo que Bolsonaro anda o Brasil inteiro. Nenhum político tem essa... Nenhum presidenciável hoje tem essa moral que o presidente tem de andar em tudo quanto é lugar. E ser bem recepcionado. Nenhum. Você não tem um presidenciável hoje que tenha esse manejo. E aí você vê os caras dizendo que Bolsonaro está caindo nas pesquisas, que o povo isso, que o povo aquilo, que Bolsonaro está tendo rejeição, né? Então, afirmar essa narrativa é chamar o povo de idiota. Ou eles mudam isso, ou quem vai virar idiota e com cara de taxa são eles depois que o povo eleger Bolsonaro nas urnas novamente. Gente, na descrição, Chave Pix, Conta Bancária. Seja um patrocinador. Live política todos os sábados, às 21 horas. Agradeço o carinho de vocês na nossa última live. Vocês são fenomenais. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!